Olá, este é o Boletim UFPR que está de volta em 2024. Acompanhe comigo a partir de agora as principais notícias da UFPR. Seja muito bem-vindo. As redes sociais da UFPR foram as que mais geraram envolvimento entre todas as instituições federais de ensino superior no ano passado. O resultado foi divulgado no início do mês pela plataforma do governo, a Social Media Gov. A UFPR alcançou 2,5 milhões de interações e ficou com o primeiro lugar entre as universidades federais do país, muito à frente da segunda colocada, a Universidade Federal de Pernambuco, com 1,5 milhão de interações. Segundo os parâmetros da pesquisa, o critério de envolvimento não inclui só o número de seguidores ou curtidas, mas analisa comentários, compartilhamentos, publicações salvas, entre outros aspectos. A liderança vem também após a indicação ao Prêmio Social Media Gov de Comunicação Pública, principal premiação promovida pela instituição. No ano passado, a UFPR foi indicada na categoria Inclusão e Diversidade, ao lado de instituições como a Prefeitura do Rio, IBGE e INEP. A página da UFPR no Instagram possui mais de 170 mil seguidores e ocupa o terceiro lugar entre as universidades federais do país. Em 2023, a página somou cerca de 50 milhões de visualizações, um grande feito a ser celebrado pela nossa Superintendência de Comunicação. Parabéns a toda a equipe! O Levare, o cursinho gratuito da UFPR que oferece preparatório para o vestibular de música, comemorou recentemente a aprovação de todos os estudantes da turma de 2023 nos vestibulares da UFPR e da Unespar. Formado apenas por estudantes de graduação e da pós do curso de Música da UFPR, a iniciativa auxilia quem está estudando para prestar vestibular e precisa se aprofundar em temas cobrados nas provas específicas do vestibular da UFPR. A aprovação total dos estudantes surpreendeu os integrantes do cursinho, que geralmente aprovam boa parte dos frequentadores. Você pode ler mais sobre o cursinho, que está com vagas abertas para novos estudantes até o dia 11 de março, na matéria de Camille Broppe, que está lá no portal da UFPR. É só acessar o QR Code logo aqui abaixo. E que tal dar uma de engenheiro aeroespacial e aprender como se constrói um foguete? Essa é a proposta do curso básico de Foguete Modelismo, publicado pelo grupo Carl Sagan, ligado ao Departamento de Engenharia Mecânica da UFPR. Com a ideia de popularizar a prática do foguete modelismo, o grupo criou videoaulas gratuitas, que estão publicadas na internet e podem ser acessadas a qualquer momento. O material traz conceitos importantes para a construção de mini-foguetes, que são veículos pequenos que, lançados, podem atingir a altura máxima de 12 quilômetros. A prática tem vários adeptos no Brasil e até competições. O curso é voltado para iniciantes e aborda temas como motor, estabilidade e aerodinâmica. Dá também para obter certificação, desde que sejam realizadas algumas atividades propostas. Caso tenha ficado interessado, só acessar o QR Code abaixo e bons estudos para você. O quanto você conhece sobre o oceano? Essa é a pergunta que move o novo programa da UFRTV, que estreou nesse mês de fevereiro, aqui em nosso canal. O Coalizão Paraná pela Década do Oceano é uma série de debates com especialistas em ecologia, biologia e conservação marinha, sobre a relação do oceano com o planeta Terra e também com nós, seres humanos. O primeiro episódio já está no ar e traz Camila Domit, que é professora da UFPR e também responsável pelo Laboratório de Ecologia e Conservação da UFPR, e Janaína Bambir, doutora em ecologia e conservação e gerente de projetos da Fundação Boticário. E elas vão debater esse tema durante esse primeiro episódio. Você pode conferir o programa completo acessando o QR Code logo aqui abaixo. E o Boletim dessa semana fica por aqui. Para mais notícias sobre a nossa UFPR, acompanhe nossas redes sociais e o canal da UFPR TV lá no YouTube. Agradeço a sua audiência. Um grande abraço.